Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão! 3.615 dividido por 4, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like! Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 3.615 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes de a gente começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 4. Então vamos recordar juntos. 0 vezes 4 é 0, porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é igual a 12. Colocando mais 4, encontramos 16, que é 4 vezes 4. Agora 5 vezes 4 é igual a 20. 6 vezes 4 é igual a 24. 7 vezes 4 é igual a 28. 8 vezes 4 é igual a 32. E finalmente, 9 vezes 4 é igual a 36. Professor, eu acho que já entendi. Basta começar do zero e somando mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Exatamente, é isso mesmo. Professor, e esta conta que está aí no meio da tela? Essa conta aqui foi uma tentativa de um dos nossos amigos do nosso canal no YouTube. Eu vou fazer a divisão aqui. Depois a gente vai ver o que aconteceu aqui nessa tentativa. Vamos lá. A gente começa olhando para o 3. Como 3 é menor que 4, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 36. Com ele já dá para começar. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 36 sem passar. Olhando para a tabuada, você vê que 9 vezes 4 é igual a 36. Pode dar igual, só não pode passar. Então, 9 é o primeiro algarismo do quociente. 9 vezes 4 é igual a 36. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 36 menos 36 dá zero. Pronto. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse 1 aqui, né, forma-se 0, 1. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Então, eu tenho apenas 1 mesmo. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 1 sem passar. Uma vez 4 dá 4 que já passa. Então, o algarismo, o número é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é 0. Eu escrevo 0 abaixo do 1. E realizo uma subtração. Essa é muito fácil. 1 tira 0, ainda fica 1. Porque o 0 representa nada, né? Então, 1 tira nada, ainda fica 1. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 5 aí, forma-se qual número? Forma-se o número 15. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 15 sem passar. Olhando para a tabuada, você vê que 4 vezes 4 dá 16, que passa de 15. Então, o número procurado é o número 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Bom, escrevo 3 no quociente. 3 vezes 4 é igual a 12. Escrevo 12 abaixo do 15. E realizo uma subtração. 15 menos 12 é igual a 3. Até porque 12 mais 3 dá 15. Professor, após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 3.615 por 4, o quociente inteiro é 903 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 3.615 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola receberá 903 livros e haverá uma sobra de 3 livros, pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. Professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí você coloca a vírgula no quociente. E como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 30. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar. Você vê que 8 vezes 4 dá 32 que passa. Então, o número procurado, neste caso, é o número 7. 7 vezes 4 dá 28. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 4 dá 28. Escrevo 28 abaixo do 30 e realizo uma subtração. Essa é fácil, professor. 30 tira 28 dá 2, até porque 28 mais 2 dá 30. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, basta baixar o zero. Forma-se, então, o 20. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar. Pode dar igual a 20, professor? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 5, né? 5 vezes 4 é igual a 20. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa é bem bobinha, porque 20 menos 20 é zero. Não sobra mais nada. Então, acabou. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 3.615 por 4 é um número decimal, 903,75. Vamos anotar o resultado. 3.615 dividido por 4. A resposta é 903,75. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui nessa tentativa de realizar a divisão. Começou pelo 36, beleza? A gente também viu que 9 vezes 4 era igual a 36. Colocou aqui e fez conta de menos. Perfeito. Baixou o 1. O número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 1 é o 0. Colocou 0 bem aqui. Até aí, beleza. 0 vezes 4 é 0. Colocou 0 aqui. Agora, observe o seguinte. 1 menos 0. 1 menos 0 dá 1. Faltou colocar o resultado dessa subtração. 1 tira 0. Fica 1. Faltou colocar o 1 bem aqui. Aí, ao baixar esse 5 aqui, deveria ter baixado para o lado do 1. Para o lado do resultado da conta de menos. Era para ter baixado. Aqui, era para ter ficado o 5. Aí, ia continuar a divisão. O número de 0 a 9 que vezes 4 dá perto de 15. Seria o 3. Porque 3 vezes 4 é igual a 12. Aí, colocaria 12 aqui. E continuaria como a gente fez a partir desse momento aqui. Se fosse uma divisão com o quociente inteiro e o resto, o resto seria 3. E o quociente inteiro seria 903. Esse erro aqui é um erro muito comum. As pessoas se confundem quando vão tratar com o 0. Espero que isso não aconteça com você. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você divida 3.225 por 4. Quanto que dá? Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o quociente exato? Se você conseguir responder, deixe um comentário. Com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí